Prefeito, o senhor participando desse encontro em busca de recursos para o melhoramento dos municípios? Bom dia a você, Peterson, cumprimentar todos que fazem o Diário do Sertão, dizer da nossa alegria de estar aqui nesse momento com a nossa vice-prefeita, Francisquinha, representando o nosso município de Monte Aurebe. Parabenizar primeiro a FAMU pela organização, pelo evento, e aos deputados, o senador veneziano, que foi o único que apareceu, de forma muito efetiva, sempre interagindo junto ao município com o plano municipalista que nós temos. E é importante para os municípios essa luta, encampar essa luta, sobretudo para descentralizar esses recursos no que concerne, por exemplo, as emendas que são administradas pela Caixa Econômica Federal. Hoje, o maior gargalo para se executar as obras é exatamente a burocracia desnecessária em que a Caixa impõe. A Caixa solicita uma demanda, você responde àquela demanda, e eles, de repente, criam outra demanda, muitas vezes já respondida, só para procrastinar o que tem comprometido as obras. Passam 3, 4, 5, 6 anos, inclusive municípios que já perderam emendas, exatamente por conta da burocracia da Caixa. Esse é um dos pontos. Outros pontos são importantíssimos, que estão no STF também, os royalties, 1% no mês de setembro. Tudo isso foi discutido aqui hoje e outras ações também relacionadas ao Fundeb, à nossa saúde, que são recursos insuficientes para dar andamento a todas as ações do município. Hoje, por exemplo, que se recebe de aluno dia 36 centavos, aluno um ano, é insuficiente para se administrar. Hoje é mais econômico você pagar na escola particular do que o município, diante das despesas enormes que tem e as obrigações que o município tem. E hoje nós temos que enfrentar, sobretudo, as ações do Ministério Público, do Tribunal de Contas, as exigências, muitas vezes, que nós não podemos cumprir. Então, o governo federal manda atribuições, mas não manda os recursos. E o município tem que arcar com essas atribuições. Então, hoje a dificuldade é essa. E nós estamos aqui, juntamente com todos os prefeitos, interagindo nesse sentimento de tentar desburocratizar e melhorar essas ações para que possamos dar continuidade na administração dos municípios, que hoje é uma dificuldade imensa em todo o país.